Três, dois, um, e... Vai lá! Anda, anda, anda Bem devagarinho Parece uma tartaruga Com um pezinho Mas, gente, eu tô andando devagarinho Eu tô parecendo uma tartaruga Dá o empurrãozinho Empurra! Vai mais rápido! Vai mais rápido! Isso! Eu tô muito devagarinho Me dá o empurrãozinho Tem que empurrar Dá o empurrãozinho Vai, empurrãozinho Eu vou pegar uma rodelinha Peguei Aê! Tá mais rápido! Quando a gente pega a rodelinha Fica mais rápido Fica mais rápido? Tem rodelinha verde Eu vou pegar a vermelha Tem rodelinha azul! Olha a rodelinha azul! Olha! Agora tá andando mais rápido! Azul! Olha! Azul! Ela tá bastante! E já peguei uma rodelinha vermelha Agora eu vou pegar a azul Olha! Eu tô andando rápido! Olha! Agora você tá andando mais rapidinho Gente, eu tô ficando rápido, tá bom? Tô ficando rápido Sim! Será que se a gente ficar muito rápido A gente vai conseguir pular nessa rampinha? Será? A gente sim! Eu vou pegar essa rodelinha Porque eu quero ficar bem rápido! Peguei! Eu quero pular na rampa Eu vou pular na rampa Mas eu tô devagarinho É! É! Vai descarar muito! Ainda não consegue! Será que eu não consigo dar um pulinho, não? Vou dar um pulinho na rampinha Não, não! Tenta, tenta! Pula na rampinha Agora eu vou pular forte! Ué! Não! Não foi! Tem que ser mais rápido! Vou pegar um montão de rodelinha Pra gente ficar rápido? Ficar rápido! Vamos! Quanto mais bolotinhas a gente pega Mais rápido a gente fica Não é mais rápido a gente fica? Eu quero pegar um monte Tem um menino rápido ali! É! Eu vi uma pessoa que tava correndo muito Ela tava correndo muito rápido Eu acho que ela pegou! Ele passou! Ui! Ele voou! Tem gente que parece até o Flash andando! Sim! Tem gente que parece o Flash andando Porque elas correm muito rápido! Será que a gente vai conseguir ficar rápido igual elas? Eu quero que a gente se mexe! Eu também quero ficar correndo muito Correndo muito Porque a gente começou bem devagarinho Agora a gente já tá andando um pouquinho rápido Igual uma lesma! É! Só que agora não tá igual a lesma da bandinha! Tá não! Não tá não! Eu não ando! Eu desfilo! Eu já tá um pouquinho lesma! Mas é pra pegar minhas bolinhas! Bandinha vai pra longe! Não! Mas eu tô pegando as bolinhas na minha frente! Não gosto não! Quer tudo pra mim? A bandinha é tudo meu! Não! É tudo meu! Não! Não, mas é porque eu vim primeiro! Eu pego um potinho cheio! Não! Eu vou pegar aqui! Olha! Agora a gente tá começando a correr! Eu tô começando a correr rápido, gente! Eu tô começando a correr, gente! Olha que engraçado! Meu pezinho correndo! Olha que engraçado o pezinho! Tenta ir pulando! Que nem um coelhinho! Vai mais rápido! Não, não vai não! Que vai mais rápido! Eu tô começando a correr! Vai sim! Gente, tem uma corrida! Vamos na corrida todo mundo! Vamos! Você vai que eu vou ganhar a corrida? Vamos ver se a gente vai conseguir o que é a corrida! Vai, vai, vai! Cinco, quatro, três, dois, um e... Correr! Não gostei! Não gostei! Não gostei, não! Eu acho que a gente ainda anda muito devagarinho! Ai, não dá pra pegar a corrida não! A gente ainda não consegue! Porque ganha a corrida, quem corre mais rápido, quem é muito lentinho, não ganha a corrida não! Não ganha, não ganha não! Quem ganha a corrida tem que ser um pé na tábua! Um pé na tábua, né? Pé na tábua! Exatamente! Gente, eu acho que eu já tô ficando pé na tábua! Já tô ficando... Eu tô mais rápida do que você! Você já tá mais rápida que eu, Sofia? Tá mais rápida ou tá mais rápida? Eu tô! Olha aí, eu vou te alcançar rapidinho, tá perto de você! Não, mas eu tô ficando rápido também! Ô, Sofia, tá rapidinho, Sofia! Ô, Sofia, tá rapidinho! É, eu tô bem rapidinho! Eu acho que quem corre muito é esse mocinho, né? Esse mocinho azul, não é esse mocinho azul? É verdade! Ele corre azul! Será que eu consigo pular na rampinha? Tenta! Tá bom! Tenta! Eu vou preparar o meu pezinho pra pular na rampinha! Um, dois, três e... Olha! Quase! Consegui! Consegui! Eu acho que agora eu já tô rápido pra pular na rampa! Vai na outra! Ah, mas ainda não tá muito rápido, não! Ainda pode ficar mais rápido! É, não tá tão rápido assim, né? Eu acho que eu ainda posso ficar mais rápido! Para de pegar minhas bolinhas, Mandinha! Para! Não! Eu vim primeiro! Para, Mandinha! Vai pra longe! Ah, a Niki também já tá rapidinha, né, Niki? Já tá rapidinha! Aham! A Niki tá rápida! E vocês sabem quem é rápido também? Quem é rápido? Quem? É o coelhinho! Não, coelhinho, coelho! Coelho, ele pula, Lockie! Ele não corre! Ele corre bem alto! Não, mas ele corre, Nath! Ele corre! Ele pula e não corre! Mas ele tem pé, né, Nath? Ele pula e corre! Ele tá muito alto! Ele não corre! O coelho pula e corre! Ele só pula! Ah, Nath, então ele só pula! Como é que ele faz pra andar? Ele por acaso tem asa de avião? Nath, não tem não! Ele é coelho! Ele pula, mas ele anda também! É porque, Nath, você já viu o passarinho? O passarinho também anda, só que ele anda dando... Ele não anda, não! Passarinho não anda! Mas ele anda dando pulinhos, pulinhos, é! Eu não sou passarinho pra voar, não, porque eu não tenho asa. Mas eu tenho botas, 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 botas muito rápidas. Botas ligeiras, é, que correm muito, muito, muito. E pode ficar olhando, que eu já tô correndo rápido, gente! Olha isso! Meus pés, meus pés, meus pés, meus pés, meus corredores! O Loquinho tá rapidinho, e agora eu vou correr! Tem a vermelhinha, a azul e a verdinha pra você! É, é, vamos fazer assim! A azul é minha, a vermelha... A vermelha é minha! A vermelha é minha também! A azul é minha, a vermelha é minha também, tá bom? A vermelha é minha, a vermelha é minha! Agora eu tô rápido, a vermelha, viu só? A vermelha é minha! Agora eu tô rápido, meu loquinho! Eu tô pegando todas, Loquinho! Eu tô pegando todas! Não, não vou dividir, não, é tudo meu! Divide! Não, porque vocês pegaram as minhas bolinhas quando você tava rápido, eu tava devagarinho, agora você tá rápido, eu tô devagarinho, eu vou pegar tudo pra mim, porque quando eu ver é meu, quando eu ver primeiro é meu, porque eu falei primeiro que é meu, quando você ver primeiro é seu, quando eu ver primeiro é meu, então é meu! Eu também, eu vou pegar tudo! Vou pegar tudo! Vou pegar tudo, pega, pega, pega! Olha a azulzinha ali na frente! Vam, 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 vam! Peguei! Olha, eu acho que agora eu consigo pular nas rampas, será que eu consigo pular? Sim! Vamos começar? Tá bom! Primeiro eu vou pular na rampa verde! Três, dois, um e... A rampa verde é fácil! Vum! Ui! Agora, na vermelha! Vum! 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 Agora eu vou pular na rampa azul! Vum! Três, dois, um e... Vum! 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 Gostei, gostei! Eu tô muito rápido agora! E quanto mais rápido eu fico, mais rápido eu pego outras rodelinhas, outras rodelinhas! É! E gente, eu acho que a gente pode pegar um bichinho! Que bichinho? Que bichinho? Aonde? Aqui tem um bichinho, aqui um bichinho! Só o bichinho vai pegar! Ó o bichinho vai pegar! Ó o bichinho vai pegar! Ó o bichinho vai pegar! Vou abrir o meu ovinho pra ganhar um bichinho! Também vou! Ganhei um gatinho! Um gatinho! Um gatinho! Dá pra gente! Cadê o gatinho? Aqui ganhei um gatinho, gente! Um gatinho, eu! Ó o bichinho! Ó o bichinho! Ó o bichinho! Ó o bichinho! Ó o bichinho, você que é um gatinho também, é um gatinho? Que fofinho! Eu também! Eu quero um gatinho! Meu gatinho é bonitinho, meu gatinho, né? Faz minhau, gatinho! Faz minhau, minhau! É! Tá tendo corrida! Tá tendo corrida? Tá tendo corrida? Vamos ficar de novo! Vamos ficar de novo! Vamos ficar de novo! Vamos! Será que agora a gente vai conseguir ganhar na corrida? Agora nós estamos rápidos! 3, 2, 1 e... Não gostei! Gente, eu vou ficar bem rápido pra ganhar na corrida! E quando eu ficar, eu volto! Voltei! Agora todo mundo prepara pra corrida! Vamos! Vamos ver quem vai ganhar! O Loquinho dá pulinho, o Loquinho vai escapar! E o Loquinho em primeiro vai chegar! Eu perdi! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Quem gostou, deixa aquele like! E se inscreva lá embaixo! Fui! Tchau! Tchau!